Olho em volta e vejo os teus sinais O mundo em declínio está O amor a cada dia se esfriando mais E as nações pedindo paz Fomes e pestes em tantos lugares A natureza chorando horrores Pai contra filho e filho contra pai e tem mais Só posso dizer que o rei está lutando Sim, o rei está lutando E quando ele lutar preparado Quero estar o rei Sim, o rei está lutando O rei está lutando Desperta tu que dormes Olho em volta e vejo os teus sinais O mundo em declínio está O amor a cada dia se esfriando mais E as nações pedindo paz Fomes e pestes em tantos lugares A natureza chorando A natureza chorando horrores Pai contra filho e filho contra pai e tem mais Só posso dizer que o rei está lutando Sim, o rei está lutando E quando ele lutar preparado Quero estar o rei Sim, o rei está lutando O rei está lutando Desperta tu que dormes Sim, o rei está lutando Obrigado.